11 horas e 41 minutinhos, eu quero mandar um beijo muito especial para todo mundo de Tefé que assiste o programa sempre. Já já a gente vai trazer informações de lá sobre como é que estão aí os preparativos para o Réveillon lá em Tefé, hein? Fiquem ligados aí, muito obrigada pela audiência, viu meu povo? Muito obrigada pela audiência que o programa é feito com muito carinho para todo mundo e para o pessoal de Tefé também. Enquanto a gente prepara lá as notícias de Tefé para trazer para você que está aí em casa, vamos ali? Vou dar uma dica para você, vem aqui comigo. Eita, que semana passada teve comilança. Essa semana vai ter mais comilança e a gordura só localizando no corpo, né? Já pensou? Você tem uma solução para você. Querem emagrecer de maneira rápida? Veja aí como é fácil. Bom, eu sempre fui gordinha e depois que eu casei e tive minha filha, eu engordei ainda mais. Já fiz inúmeras dietas, academia e nada deu resultado. Até que uma amiga minha me indicou o Lipomax, eu resolvi experimentar. E eu emagreci 10 quilos. Aqui está a minha foto com os meus resultados e eu estou muito satisfeita com o Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro! E tem 3 sabores deliciosos, morango, chocolate e baunilha. Então não tem por que não degustar o Lipomax. Agora olha só gente, são 11 horas e 42 minutos e a partir de hoje o programa agora exibe uma série de entrevistas especiais. Na primeira, Amaral Augusto conversou com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Está com saudade do Amaral, né? Que eu estou sabendo. Vamos ver como é que foi essa conversa? Aqui na tela. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial. Hoje o nosso cenário é privilegiado, a Orla de Manaus, uma vista muito interessante para o Rio Negro. Nós estamos na Galeria dos Remédios. É uma nova estrutura, principalmente sobre uma mudança que vem sofrendo a cidade de Manaus. E é sobre essa mudança e outros assuntos que nós vamos conversar com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Bom dia, prefeito. Bom dia, Amaral. Prazer grande. Obrigado por ter aceito o nosso convite de participar dessas entrevistas especiais. É um prazer muito grande começar essa jornada por você. Muito obrigado. Prefeito, essas entrevistas têm uma função muito interessante, na minha opinião. É fugir um pouco dos temas que já estão um tanto batidos, eu acredito, e fazer um balanço e também, na medida de um retrospecto mais positivo de sua administração, sendo um tanto crítico. O que o senhor acredita que Manaus avançou nesses dois anos de administração? Nós estamos diante de um avanço. Olha só o Mercado Adolfo Ligô, aquele conjunto de prédios portentosos ali. Nós estamos dentro de um outro avanço de Manaus. Quem hoje trabalha e ganha dinheiro aqui eram Camilos. Hoje são microempresários, microempreendedores. A Galeria dos Remédios, que é esta, está dando certo. A Galeria Espírito Santo está dando certo. O shopping popular, que é muito grande, do T4, ele está sendo tocado a pleno vapor. Daqui a pouco nós teremos resolvido para melhor a vida dos camelôs, resolvido para melhor a vida do centro das cidades. E eu mexi mais de 7 mil ruas. Nós fizemos mais creches que tudo que já se tinha feito na história do Amazonas. Nós temos 16 creches, sendo 4 convenhadas, 12 construídas. Temos mais de 10 em construção, temos 40 em licitação. Nós temos escolas e mais escolas entregues e escolas e mais escolas em preparação para entregarmos no próximo ano. Vamos fazer com que cada comunidade tenha escola, posto de saúde, posto artesiano, tenha aquilo que é o mínimo necessário para se dar dignidade e cidadania. Entregamos, eu entreguei ao longo do meu governo, a média praticamente de uma unidade básica de saúde por mês. Fora as policlínicas que refizemos e fora o trabalho que ainda vamos fazer, que temos muito o que fazer para perseguir os 70% de assistência básica, que somados aos 30% de cobertura de plano de saúde, totalizam 100% e com isso a gente terá dado uma resposta única de cobertura a todos os moradores de Manaus em assistência básica de saúde, aqueles que necessitam. Quem não necessita, tem seu plano ou tem mais dinheiro, recorre a um tratamento diferente, ótimo, mas quem precisa vai ter que ter direito e vai ter direito. Hoje já estamos em mais de 50% e nós vamos chegar aos 70%, sem dúvida, até o fim de 16. Reformamos todos os terminais de integração, estamos com planos agora de fazer a ampliação e adequação do terminal da Cachoeirinha. Vamos transformar o terminal, que hoje é um monstrengo ali na Constantino Nery, num bibelô, numa coisa turística, porque ele não é necessário mais como um terminal, nós vamos ampliar aquela avenidona, com a carga a bordo, as pessoas vão usar aquilo ali como uma estação, e vai ser uma estação cheia de coisa bonita. Estamos iniciando o show da iluminação. Manaus vai estar coberta de LED, inclusive em bairros muito distantes do centro. Vamos fazer LED, por exemplo, no bairro Rio Piorini, que está sendo mexido rua por rua por nós. Nós temos um LED já experimental ali no Boulevard. Vale a pena pegar a família e ver. Funcionou, é verdade. Eu fiquei outro dia tão bom boiando. Energia econômica, menos desperdício e muito mais iluminação. O que nós fizemos? Nós poupamos na COSIP a taxa de iluminação pública, nós temos 80 e poucos milhões em caixa, nós temos, falta computar os meses de novembro e dezembro, ainda vamos para 90 milhões em caixa, aí nós temos, para o ano que vem, a perspectiva de 98 a 100 milhões de taxa de início. Vamos chegar a quase 200 milhões de investimentos em 2015 para nós espalharmos o LED. Manaus está na hora do LED. Na hora não é mais assim uma coisa de luz para você fazer no hospital particular ou fazer na rua tal. Vai ser LED para todo mundo, inclusive como contribuição, eu vou estar com o governador José Melo, vou dizer que eu quero dar uma contribuição à segurança, que vai ser colocar iluminação feérica de LED nas zonas vermelhas. Facile o trabalho da polícia, inibe o meliante e, ao mesmo tempo, dá mais segurança às famílias que têm que ficar donas das praças. Sabe o que me chamou a atenção? O que o senhor falou que poupou na iluminação pública. Mas eu acredito que a Prefeitura de Manaus acabou poupando também em outras áreas. Aliás, a economia fez parte da sua administração nesses dois anos. Como é fazer um governo de grandes realizações, essa que é uma delas, é importante a gente falar isso. Falava-se muito em requalificação do centro e faltava algo palpável, algo que se visse, que a população realmente enxergasse uma determinada mudança, hoje isso pode ser visto. Como realizar tantas obras feito o balanço que o senhor acabou de citar aqui para a gente? Conta um pouco de dinheiro. Olha, eu ainda espero, por exemplo, em relação ao Centro Pacto das Cidades Históricas, espero que as exigências que terminam dificultando o programa e dão desculpa para o governo federal, não nos dá o recurso, elas cessem, porque nós estamos fazendo, com dinheiro próprio, vamos fazer a nova Eduardo Ribeiro. Nós vamos enterrar a fiação com o dinheiro da COSIP, vamos junto com a Amazônia de Energia enterrar a fiação. Nós vamos tirar toda aquela capa torta de asfalto que tem fulanas, faltou o beton, faltou o ciclano, faltou... Então ela é assim, toda torta. Nós vamos tirar e vamos descobrir outra vez, para a nossa gente, para a nossa história, para a nossa vida, o paralelipípedo. É tão comum na Europa você ter ruas turísticas com paralelipípedo, que a Djalma, a Avenida Eduardo Ribeiro, onde eu já morei, aliás, ela vai ser um exemplo assim para todos. A própria América Latina, a Caribe, tem muito isso no resgate das suas cidades históricas? Tem, tem, muito, muito, muito. E nós estamos fazendo só nós. Eu fico triste com isso, porque, e vou até lhe falar como é que eu vou fazer a mensagem, e já orientei a Mônica Santaella, que é uma pessoa excelente, para coligir os dados da prefeitura. Ela tinha ali um catatau. Eu falei, Mônica, eu vou dar entrevista para o Amaral, mas se ainda fosse no rádio, eu podia enganar. Eu podia começar a ler aquele número de todos, mas aqui não dá. Aqui dá para falar do geral. Mas é uma coisa tão complicada que eu vou fazer uma nova forma de apresentar ao povo de Manaus, através da Câmara Municipal, uma, como é que se diz, uma mensagem de início de ano. Eu vou dizer assim, olha, item 1, o que eu vou fazer com o dinheiro da prefeitura. Item 2, o que eu vou fazer na colaboração, na ação em conjunto, na ação em comunhão com o governo do Estado. Item 3, aquilo que eu faria ou farei, se houver, se ou se houver, efetiva ajuda do governo federal. Quarto, aquilo que eu faria ou que eu farei, se o governo federal não atrapalhar a análise dos nossos pedidos de empréstimos internacionais. Vai ficar tudo assim, muito claro. Aí o pessoal vai saber que vai poder me cobrar o item 1, confirmando como se vai confirmar a participação do governo Mello, vai poder cobrar o item 2. E o item 3, o item 4, eles sabem que é para cobrar do governo federal, porque vai depender deles a liberação dos empréstimos e vai depender deles a transferência de recursos. Ou seja, vai ser uma coisa bem detalhada e bem diferente, porque eu vou definir responsabilidades ali. Mas você pensa assim, Manaus hoje recuperou seu amor próprio, a capacidade de investimento. Coincidência ou não, o que já surgiu de iniciativa nova, o que tem gente pintando suas fachadas. Eduardo Ribeiro, os comerciantes têm o compromisso de fazer isso com suas fachadas, porque eles estão empolgados com o que vai acontecer ali. Mas outro dia eu inaugurei, num dia, um dia tal, inaugurei um shopping imenso do DB. Imenso, talvez o maior aqui da nossa região norte, não sei, mas do Amazonas com certeza. No dia seguinte inaugurei o Via Norte. No dia seguinte, não foi um mês depois, nem foi uma semana depois, no dia seguinte, Eu pergunto assim, como estão os dois? Vão indo bem? Vão vivendo? Ora, quando eu fui prefeito outra vez, Manaus só cabia nela um shopping. Amazonas Shopping e pronto. Quem entrasse mais quebraria a cara, literalmente. Hoje Manaus tem tanta confiança em si própria que em plena crise, empresários vão e investem, inaugurando dois shoppings na Zona Norte, que é a zona que cresce em Manaus, em dois dias. Ou seja, é um conjunto de fatores que restauraram o amor próprio da gente, o orgulho da gente, o otimismo da gente. Isso tem uma parcela mínima que seja do governo que nós estamos empreendendo. Me chama muita atenção isso que o senhor falou, porque o senhor foi prefeito da cidade em tempos diferentes, em que o senhor encontrou duas cidades completamente distintas. A Manaus de 89 e a Manaus de hoje são cidades muito, muito diferentes e complexas, acredito, do ponto de vista da administração pública. O senhor como um tribuno que teve uma excelente avaliação no Senado, principalmente uma coisa que me chama a atenção. Estava até conversando com alguns amigos e compartilhando disso que eu estive durante a votação da PEC da Zona Franca no Senado. No momento em que o senhor chegou na Comissão de Constituição e Justiça, logo pela manhã, a maneira como foi aclamada a sua chegada, eu disse, puxa vida, o nosso prefeito é muito, muito bem visto nesse Senado, muito bem visto pelo restante do Brasil. Isso traz um impacto para a sua figura pública, mas principalmente do ponto de vista administrativo. Eu ficava pensando, será que ele vai render mesmo como administrador público? Porque se isso efetivamente acontecer, vai ser bom para todos. A sua avaliação autocrítica em relação a esse desempenho? Pois é, as pessoas criaram aquele mito e foram alguns políticos não só na idade deles, de uma velhíssima guarda que demonizavam os adversários e não podiam inventar defeito parlamentar. Tentativa de desqualificar. Inventa defeito para o administrador. Como se eles tivessem feito grandes governos. Nós vimos obras faraônicas até, ou nenhuma obra, muita conversa, muita propaganda, muita coisa. Cadê o centro? Por que não mexeram no centro? Por que não fizeram a solução para os camelôs? Me jogavam contra os camelôs e não fizeram nada pelos camelôs durante esse tempo todo. Então, eles já tinham feito isso uma vez com uma figura que foi um parlamentar dez vezes melhor do que eu e um orador mil vezes melhor do que eu, o maior que o Brasil já conheceu, que foi o Carlos Lacerda. E diziam, o Carlos Lacerda não pode ser governador da Guanabara, porque o Carlos Lacerda é um grande tribuna, maior do Brasil. Aí o Carlos Lacerda foi o maior governador que a Guanabara já teve e até hoje não apareceu outro. Ele morreu em 79 e até hoje não apareceu nenhum governador que se comparasse com ele. E também não apareceu nenhum parlamentar que se comparasse com ele. Então, o que nós vimos? Nós vimos parlamentares medíocres, que nunca conseguiram se afirmar lá, dizendo, ah, mas eu não sou daqui, eu sou do Executivo. E engodando com obras fajutas, com obras que não levam de nada para nada, com obras que não resolvem coisa alguma. E dizendo, não, fulano, não, fulano deve ficar onde ele está, porque ele é um bom parlamentar e não um bom gestor. Até o dia que tiveram para eles a infeliz ideia de me surrupiar aquele mandato de senador. Aí o povo quis me eleger prefeito. Me deu a oportunidade de mostrar que eles não falavam a verdade. E me deu a oportunidade de ajudar a decidir uma eleição de governador do jeito que a gente decidiu. O governador Melo ganhou a eleição por 6 mil votos no interior, no segundo turno, perdeu no primeiro turno e no segundo turno ganhou a eleição em Manaus por 167 mil votos. Certamente com alguma colaboração nossa aqui, do nosso governo, da nossa parceria, do trabalho dele, do trabalho do governador Omar, de tudo que nós fizemos em conjunto. Mas de repente, puxa, se tivesse ocorrido essas pessoas, será que eles não iriam ressuscitar hoje? Não vamos mexer com o mandato do Arthur, vamos deixar o Arthur onde ele está, ele fica lá como senador incomodando e tudo mais, mas pelo menos não está adquirindo toda essa força que acabou adquirindo em Manaus a ponto de poder ser decisivo numa eleição. E acho que esse mito caiu por terra, porque é um mito desonesto. Eu me sinto muito bem na atividade executiva e hoje eu te digo, eu estou muito mais feliz aqui do que se eu estivesse no Senado. Eu tenho muita inveja do próximo Senado, porque nós teremos lá. É uma conjuntura de crise, a gente sempre pode ajudar. Temos o Aécio, que é um senador de 51 milhões de votos, liderando uma nação, uma coisa impressionante. E nós temos o Serra, com 12 milhões de votos, já foi candidato duas vezes a presidente da República, foi ministro disso, daquilo e daquilo outro. Temos o Aluísio Nunes, que foi vice-presidente do Aécio, que já é outra personalidade, enfim. É uma outra bancada do meu partido, é uma bancada que está mais forte, mais rígida. E eu fico assim com uma pontinha de inveja de um estalir. Mas eu ajudo o partido aqui, eu quero ser uma vitrine sempre do PSDB, uma vitrine boa, mostrando que a gente faz um governo honrado, um governo equilibrado, um governo que mostra muito amor para essa cidade. Eu sou apaixonado por essa cidade. Eu digo que eu fui porque eu não exerço minha carreira, eu exerci emergencialmente. Eu sou ou fui diplomata, então tudo me mandava para fora do Brasil. Mas meu coração me puxou para dentro do Amazonas, para dentro de Manaus, para dentro do interior do Amazonas. Eu observo, do ponto de vista político e administrativo, o senhor como um grande articulador. O senhor me falou de quatro itens da sua mensagem. E os itens três e quatro se referem a repasses de verbas federais, ou seja, articulação com o governo federal. O senhor não conseguiu andar ao longo desses dois anos, por que, na sua opinião? Olha, eu tentei, procurei a presidente, ela me recebeu muito bem, foi muito carinhosa até. Mas não passou desse carinho. E nós temos projetos que voltaram para o zero. Mobilidade urbana não se faz sem ela. Não adianta ela tentar empurrar para as costas dos prefeitos. É um problema nacional, tem que ter a liderança de quem presida o país. A mesma coisa, a segurança. Não adianta empurrar para a costa dos governadores, porque não se resolve segurança. Tem uma participação decisiva de quem presida o país. Eu sou, assim, teimoso, paciente. Vou votar a carga, vou votar os pedidos de audiência, vou votar a insistência. Espero que não haja parlamentar nosso boicotando lá. É muito feio isso. Eu não fazia isso. Eu ajudava. Fosse do meu lado ou não fosse do meu lado. Parei o Senado duas vezes para obrigar o presidente Sarnia a colocar na pauta projetos que liberavam empréstimos para o Prozami, quem dirigia o governo do Estado naquela época, era um adversário meu, um arco-adversário meu. Então, eu só espero essa reciprocidade, porque a gente sente aquele dedo malicioso, maldoso, de gente que quer atrasar. Eu não vejo o que ganha, porque se a minha vida não é atrasada, ganha alguma coisa atrasando a vida das pessoas que eu governo. Para quê? Porque tem eleição não sei quando, como se o povo não visse, como se o povo não estivesse... A gente estabeleceu uma relação com o povo, Amaral, de muita cumplicidade. Teve um articulista, o Landa, que escreveu isso uma vez, e foi uma coisa muito feliz, ele tem um texto bom, e ele disse que há uma relação de cumplicidade entre o perfeito e a população. E é difícil você quebrar essa relação de cumplicidade, é uma coisa assim que você passa a ganhar confiança, quando você diz que fica pronto tal dia, que fica pronto tal dia, beleza. E quando você diz assim, poxa, eu queria entregar a ponte lá, que é a segunda saída da Ponta Negra, há dois meses atrás, mas não consegui, porque o garapé do gigante é cheio de problemas, as fundações demoraram meses para serem colocadas. Quando eu explico as razões, o pessoal segura, e lá vamos fazer uma belíssima festa, antes do fim do ano, agora. Enfim, eu confio muito nesse povo, sinto que ele confia muito em mim, é uma relação de amor mesmo, e uma relação que é fundada, esse amor, na confiança. E eu estou tocando, acho que a gente tem que se preocupar muito pouco com pessoas, e muito com os problemas, preocupo muito com as pessoas do povo, muito pouco com as pessoas da política, e muito me preocupo com os problemas da cidade, com o equacionamento deles, vão dizer com clareza aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. Por exemplo, eu vou lhe falar uma coisa, eu prometi na campanha, 110 cash, na hora parecia muito fácil, vai ser um abacaxi para descascar, porque, primeiro, não é fácil fazer 110 cash. Eu fiz mais que todos juntos, já temos 16, vamos daqui a pouco ter 40, 50, 60. Agora, por duas razões, não é fácil fazer, e segundo, manter 110 cash, sabendo que a manutenção anual de uma, significa, praticamente, a construção, mais que a construção, de uma cash, começa a inviabilizar um projeto. A presidente me disse, Arthur, como é que estão as cash? Eu digo, bem, presidente, eu preciso só que a gente inverta as coisas. Eu estou custeando 90% e a senhora 10%. Se a gente equilibrar a sua melhor, eu faria mais cash. Ela disse, Arthur, eu vou custear 90% e você 10%. Eu falei, então, presidente, quando a senhora for a Manaus, a senhora vai tropeçar em cash. Mas não aconteceu. Eu continuo custeando 90% e ela 10% das cash. Essa é a verdade. Prefeito, eu lhe agradeço a participação nessa entrevista, o tempo que o senhor dispôs aqui para conversar conosco. Uma honra muito. Eu queria encerrar lhe perguntando o seguinte, se eu acredito que hoje Manaus é uma cidade sob controle da gestão pública, uma cidade que está no caminho certo, que está vencendo os problemas de infraestrutura, de desigualdade social, de requalificação urbanística. Eu acredito que essa cidade, que o senhor acabou de me dizer aqui por meio de uma declaração amorosa, que tanto ama, está no caminho certo? Ela está no caminho certo. Eu quero mais. Eu quero como obra de governo fazer uma coisa que não é uma obra como esta aqui, que a gente está pisando, não é o nosso lindo, aquela maravilha, daquele conjunto arquitetônico, aquela joia do período da borracha, que é o mercado Adolfo Lisboa. Como fizemos dois terços da Ponta Negra, em apenas, estava lá há anos, fizemos em oito meses e 21 dias. Sinto claro que é o caminho certo. Autoestima do povo de volta, falta união entre povo e prefeitura, união entre o governo do Estado e prefeitura. Falta essa perna importante que o governo federal colaborando conosco. Temos uma situação financeira bastante equilibrada em função dessa crise. Eu vou entrar o ano cortando secretarias, vou diminuindo o gasto de custeio, mais ainda. Eu vou fazer o que for possível fazer para enfrentar uma crise que eu sei que é grande, que eu sei que está vindo, que eu sei que está aí e que, infelizmente, vai nos obrigar a fazer medidas de economia de guerra, mas eu não vou deixar Manaus desequilibrado de jeito algum. Então, eu creio que Manaus está nesse caminho certo. Eu te falava de uma obra, que não é uma obra que você pega assim, né? Não é só um creto. Não, eu vou falar de uma obra, que é a obra de nós irreversibilizarmos, tornarmos irreversíveis os caminhos de Manaus. Ou seja, que depois de mim, ninguém mais dê para trás disso. Não haja mais regressão. Não há regressão. Não existe o crescimento da cidade, não só do crescimento da cidade fisicamente, mas da própria população. Você veja que fiz com o Omar e depois com o Melo o atendimento a 570 mil pessoas da Zona Norte e Leste em água. Só teve entendimento ali, não teve a vaidade, não teve entendimento. Só teve entendimento e deu certo. Você veja o que nós conseguimos com a parceria, com a humildade, com o entendimento em conjunto. Dá para trás disso, voltar a briguinha, voltar um para cá, outro para lá. E por isso eu me empenhei tanto na eleição do Melo. Isso seria ruim, seria nocivo, seria negativo. Manaus não pode mais. Mas eu ficava espantado quando as pessoas me agradeciam a água ou agradeciam ao Omar a água, por exemplo. Agradeciam e eu falava para o Omar, eu diria, poxa bicho, a gente está agradecendo a água, que é um direito deles. Eu estou louco para eles se acostumarem que é para não agradecerem mais. É uma obrigação nossa. Eu estou louco para eles começarem a reclamar quando faltar. Exato. Porque é a cidadania plena, sendo exercida. E já aconteceu. Faltou água tal, a ouvidoria nossa, recebendo mil queixas, enfim. Ao mesmo tempo, asfalto. Eu fazia o asfalto, ele estranhava o prefeito, estranhava estranho, o prefeito trabalhando de noite. Hoje já se acostumaram com a paisagem. Mas no começo ficavam se espantados. Com o prefeito de uniforme. De uniforme, que é o uniforme meu, porque eu me identifico com o pessoal da Semif. Interessante. E fica parecido com os garifes, fica parecido com todos eles. Eu sou um trabalhador como eles. E braçal mesmo, porque eu trabalho. Eu acho que isso tem uma mensagem, não apenas dentro da Secretaria de Infraestrutura, mas eu acho que em toda a organização. Eles ficam assim, irmanados, enfim. Agora, o asfalto que a gente faz, com a densidade de asfalto, e sempre o concreto asfalto, correta, as pessoas paravam para ver e ficavam admirando. Qual o meu sonho? Que as pessoas passem por aquilo como uma paisagem. Porque a obrigação é fazer aquilo. A obrigação não era fazer errado, como antes. A obrigação é fazer daquele jeito. Então, no dia em que o pessoal não agradecer mais nada, nesse dia eu vou me considerar um administrador feliz. E mesmo depois de eu não ser um amazonense e uma anauara felipe, porque o povo se acostumou a coisas boas, acostumou a pegar seus direitos pela mão e não abrir mão deles e pronto. E eu estou muito feliz. O senhor tem mais um torcedor para que esse dia chegue logo. Sei disso. Você é uma figura construtiva. Agradeço a você, a todos, a tua equipe. Obrigado pela... A Raman Neves, agradeço a vocês por tudo que vocês fizeram aí. Construtivos o tempo inteiro. Tem gente que é construtiva, a gente que não é. Vocês são construtivos. Apontam o que a cidade precisa, apontam defeitos, apontam equívocos. Ao mesmo tempo, dão sempre a oportunidade para o contraditório, enfim. E eu tenho por você um carinho muito especial e desejo a você e a sua família um ano novo virtuoso, apesar da crise. Porque crise é fazer aqui os empresários dos shoppings que fizeram na Zona Norte. crise é para investir. A gente não sai da crise. Crise é para ter coragem, apostar contra ela. E eu vou apostar contra a crise investindo em Manaus. Obrigado, prefeito. Obrigado. Obrigado. Você é de casa, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá. Prazer. Show, muito obrigada, Amaral Augusto. E a próxima oportunidade já é amanhã, viu? Você fica ligado que amanhã tem outra entrevista aí com a Amaral Augusto para matar a saudade na outra segunda. Ano que vem, a gente vai ver a Amaral Augusto só ano que vem, viu? São 12 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado, não saia daí, que a gente ainda tem hoje no programa da comunidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, como é que está o movimento dos bancos, como é que vai ser o movimento dos bancos nesse feriado aí prolongado, as saídas da cidade e as notícias de Tefé. Não saia daí, que a gente volta já já.